Convido você a orarmos juntos o Salmo de número 59, súplica por libertação ao mestre de canto segundo a melodia, não destruas, hino de Davi, quando Saul mandou que ele vigiassem a casa para o matar. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me fora do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois eis que armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem que eu tenha cometido qualquer transgressão ou pecado, ó Senhor. Sem culpa minha eles se apressam para me atacar, desperta, venha ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, do Deus dos exércitos, és o Deus de Israel, desperta, pois, e castiga todas as nações, não te compadeças de nenhum dos que traiçuramente praticam a iniquidade. Ao unir terceiro, oivam como cães à volta da cidade, proferem ameaças em seus lábios a espadas, pois, dizem, quem vai ouvir? Mas tu, Senhor, vais rir deles, zombarás de todas as nações, em ti força minha esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua misericórdia, Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Não os mates para que o meu povo não se esqueça, dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados e pelas maldições e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os para que se deixem de existir e se saiba que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Ao nem terceiro, oivam como cães à volta da cidade, vagueiem uma procura de comida e, se não se fartam, então rostam. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Que maravilha! Graças a Deus! Davi, apesar da perseguição que o rei Saúl fazia contra ele para o matar, ele confiava e esperava no Senhor como seu alto refúgio e proteção. Ele canta louvores a Deus, eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, já pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Oremos? Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso alto refúgio, a nossa proteção no dia da angústia. Que nós, então, possamos te louvar, cantar louvores ao Senhor, por tua bondade e misericórdia todos os dias sobre nós. Meu Deus, te peço que abençoa esta pessoa que ora comigo. Abençoa, Pai, nossas famílias. Abençoa, Deus, nossas cidades. Abençoa nosso país e o mundo com a tua misericórdia e graça. A vida de cada coração, ó Deus, trazendo proteção e principalmente fé. Ó Deus, amor ao Senhor acima de tudo e amor ao nosso próximo, como a nós mesmos. Obrigado, meu Deus, perdoa os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Que seja santificado o teu nome, meu Pai. Venha sobre nós o teu reino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Se esse vídeo te fez bem, compartilhe, se inscreva no canal Palavras e Obras e que Deus o abençoe.